Fala aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tô gravando poucos vídeos ultimamente, focado em estudos aqui e mexendo em algumas coisas com o meu trabalho e às vezes acaba que eu não tenho muita motivação pra fazer tudo bem que a gente não precisa da motivação, a gente tem que fazer o que tem que ser feito mas o que eu estou fazendo, isso aí tá gerando alguns insights na minha mente que eu tô trazendo aqui esse vídeo pra vocês e hoje o que eu quero falar pra vocês pessoal, sobre vocês realmente investir a grana de vocês mas eu não tô falando em investir em bolsa de valores ou em alguma coisa assim mas eu tô falando em você comprar algo, se realmente você precisa comprar aquilo o que eu quero dizer? vamos dizer assim, você tem uma grana lá que você investiu, trabalhou e tal pra você comprar um carro aí o que você tem que pensar em todos os investimentos que você vai fazer quando vai voltar o retorno desses investimentos e quantos filhinhos esse investimento ele vai voltar o dinheiro ele tem que ir e voltar grávido, digamos assim, certo? então quando você investe uma grana, ele tem que voltar pra você e voltar com filhinhos então todas as vezes que você vai investir alguma grana em qualquer coisa, um carro, em uma reforma ou em algum produto que você vai querer tentar e comprar pra revender muitas das vezes qual o retorno que isso vai trazer pra vocês? é essa a questão que você tem que pensar esse investimento que você vai fazer é uma coisa só pro seu luxo, certo? só pro... pra você usufruir daquilo tudo bem que você tem que ter o melhor pra você, claro mas você pode pegar e gastar esse dinheiro nisso esse dinheiro não vai fazer falta em outras coisas é isso que você tem que analisar se é um dinheiro que você pode rasgar e pode fazer o que você quiser beleza faz lá, compra seu luxo, usufrua e tudo mais só que você tem que pensar a longo prazo ah, mas eu não sei o dia de amanhã tudo bem e se você vai e faz o que tem que fazer não pensando no dia de amanhã e esse dia de amanhã chega e você fez e se ferrou, por exemplo tá entendendo? então qual que é a minha visão, pessoal? você quer fazer x coisa, certo? só que o dinheiro não... esse dinheiro você tem que pensar pra poder investir naquilo então tente fazer por etapas não queira fazer tudo de uma vez então você faz um pouquinho começa a usufruir daquilo, trabalhar ter retorno com aquilo vai fazendo capital novamente e você vai fazendo por etapas até concluir aquilo que você deseja fazer então quando você não tem todo aquele conteúdo todo aquele dinheiro pra poder dar de sacada assim ó, pô, pagar tudo comece a fazer por etapas mas sempre lembre-se no retorno que isso vai trazer pra você na qualidade de vida que isso vai poder trazer pra você vamos dizer assim você quer lá fazer um quarto com uma banheira então vai ter momentos que você vai estar estressado e esse quarto ele vai ter a banheira onde você vai poder relaxar tá entendendo? então você tem que pensar nisso eu vou investir nisso porque quando eu estiver estressado eu ligo minha banheira e fico deitado na banheira saca? então você tem que analisar essas coisas a grana que eu vou rasgar agora digamos assim não vai fazer falta em outra coisa se a resposta for sim tenta reduzir algumas etapas no processo dessa construção que você quer fazer e vai fazendo por etapas até você conseguir concluí-las porque hoje em dia uma reforma ela é a mão de obra também não é barata dependendo do estado que você está tem pedreiros que chegam a cobrar de mil a mil e quinhentos reais um metro quadrado pra poder fazer o trabalho aí e isso depende também da localização da onde você quer construir ou você quer fazer alguma coisa então são muitas coisas que você tem que saber pelo menos o básico pra você saber que você está fazendo também o certo e não adianta muitas das vezes você vamos lá um pedreiro que cobrou 50 mil reais pra entregar uma casa de 60 metros quadrados aí aí o fulano lá cobrou 30 o outro cobrou 25 então tem uma grande diferença de valores às vezes você acha que você está pagando barato e vai ter um resultado muito bom tudo bem que isso não é uma regra mas às vezes você vai pagar barato e o barato sai caro no final e muitas vezes você paga tão caro e o serviço acaba não ficando da forma que você quer uma técnica que você pode utilizar é fazer um orçamento com 3 ou 4 pessoas independente do que você vai fazer e pedir indicações qual o trabalho que você fez onde eu posso estar visitando pra ver como ficou esse trabalho você tem algumas fotos alguns vídeos pra me apresentar do seu serviço e aí você consegue mapear melhor com quem você vai fechar o serviço que você está precisando lembrando que o boca a boca a indicação também é muito importante perguntar indicações de pessoas que já concluíram o serviço com essa pessoa o que elas acham qual foi o resultado final depois de algum tempo depois de algum mês não deu algum problema o trabalho realmente foi bom então é isso que você começa a analisar tá certo gente? tem outros fatores também às vezes a pessoa ali trabalha com tem uma construtora ou é o autônomo tem um site verifica as qualificações que essa pessoa tem só dá pra colocar o nome no google ali dá pra ver as estrelinhas essa pessoa qualifica o trabalho dela você como empreendedor quando a pessoa quando você concluiu o serviço com a pessoa peça pra ela avaliar avaliar o seu serviço o seu desempenho no google ali também que quando a pessoa vai pesquisar sobre você ela vai conseguir ter as validações as avaliações de outros clientes então isso é muito importante então primeiramente você pesquisa sobre esses assuntos pedindo indicações vendo se essa pessoa ela tem uns projetos fotos, vídeos ou pessoas pra onde você possa conversar perguntar sobre essa pessoa se o serviço dela é bom se é uma pessoa de caráter uma pessoa de confiança porque vai estar entrando dentro da sua casa vai estar fazendo obras dentro da sua casa com a sua família, com seus filhos então você tem que analisar tudo isso tá gente? então voltando à nossa linha de raciocínio pense bem se você tem lá, eu tenho lá 50 mil reais a obra vai ficar 50 mil reais você vai ficar zerado se acontece algum imprevisto você não vai ter dinheiro pra conseguir suprir a necessidade desses imprevistos que vão acabar acontecendo por exemplo você vai fazer alguma coisa ali no projeto fica 15 mil de material sempre coloque uns 20% a mais porque nunca fica exatamente o que foi passado às vezes pode passar ou às vezes pode até economizar mas sempre tenha em mente que pode gastar mais você pode investir um pouquinho mais então pessoal essa é a maneira que eu enxergo as coisas eu sempre fui muito precipitado em querer fazer algumas coisas que tive resultados não tão bons resultados ruins em algumas coisas por ter pressa por ter muita ansiedade então hoje eu consigo controlar eu sou muito ansioso ainda mas eu tenho um autocontrole muito maior do que a minha ansiedade porque eu sei de alguma forma ela vai acontecer então tenha paciência vai com calma vai por etapas fazendo conversa com as pessoas pesquisa antes nunca feche com a primeira pessoa que você vai fazer ali orce com mais duas ou três pessoas ou às vezes você tem uma pessoa de confiança também e sabe não é você mesmo mas se você puder fazer um orçamento com três, quatro faça pra você ter mais ou menos uma base de como que as pessoas pensam pra finalizar gente eu observo muito a atenção que a pessoa me dá quando eu vou fazer um orçamento de alguma coisa eu falo algo essa pessoa ela demonstra uma atenção ela dá algumas ideias ó se já pensou em fazer isso o que você acha de fazer assim se fazer assim vai ficar melhor isso e aquilo então eu observo muito a atenciosidade do prestador de serviço quando eu vou fazer um orçamento também então observe muito isso que vai valer a pena né no final vale a pena e o caráter pessoal a gente tem que observar muito isso né eu já vi conversando com alguns amigos eles comentaram que quando a pessoa pede uma entrada né antes de iniciar o serviço a pessoa pega e some com o dinheiro então depende do serviço né que você vai fazer se a pessoa pedir um adiantamento alguma coisa pense bem porque depois que ela pegou o adiantamento ela pode nem começar a obra e sumir com o seu dinheiro então entra num bom senso ali trabalha uma semana você paga trabalha 15 dias você paga e aí o mensal aí você analisa com o prestador de serviço mas tome muito cuidado com as pessoas que pedem adiantamento não estou dizendo que todos vão agir com desonestidade mas tome muito cuidado para você não ter nenhum prejuízo aí beleza então espero que você tenha gostado dessas dicas aí dá um likezinho né compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir algumas coisas que eu falei e a gente se encontra no próximo vídeo pessoal valeu e tchau tchau e tchau tchau e tchau 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 tchau